Não sei onde cheguei Nem sei mais quem eu sou Meu coração só grita e chora Por teu amor Quero viver pra ti Quebrado já estou Restaura tudo que há em mim Te enche meu viver Quero voltar ao meu Primeiro amor 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 Não sei onde cheguei Nem sei mais quem eu sou Meu coração só grita e chora Por teu amor Desilusões passei O chão até toquei Me toma pela mão Apenas com um toque teu Terei nova direção Quero voltar ao meu Primeiro amor Primeiro amor Quero voltar ao meu Primeiro amor Quero voltar ao meu Primeiro amor Quero voltar ao meu Primeiro amor 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 A CIDADE NO BRASIL